Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no vlog, hoje é sábado e hoje eu vou abrir até uma da tarde Já cheguei aqui na loja, desci uma mega bagunção porque eu fiz o vídeo correndo de divulgação Aí vou mostrar aqui pra vocês como é que tá Já vou, gente, agradecer, muito obrigada por tudo, 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 pelos likes, comentários, sério Hoje tem tanto comentário nos vídeos que eu, por conta da correria aqui da loja, eu mal consigo ver todos, gente Mas muito obrigada, eu leio todos, todos, não consigo responder todos, mas leio todos, viu? E já cheguei aqui, tô mega animada, deixa eu ligar aqui a luz, mostrar pra vocês a baguncinha Vou ter que organizar tudo, tenho pedido do atacado, tenho que sentar pra responder o pessoal do atacado e das listas Mas, gente, tô amando essa correria, tá muito bom Só que eu tenho que contratar alguém pra ficar aqui comigo, porque eu já não estou mais dando conta Eu não consigo sair menos do que sete horas da loja pra tentar deixar pedido separado, organizar peças, fazer vídeo e tal, gente Tá muito corrido Só que é muito complicada a questão da confiança e tal, que eu não tenho Parece que eu sou daquele tipo de pessoa que parece que só eu que sei fazer minhas coisas E aí, mas vou ter que ver aqui o que eu vou fazer, mas vou ter que chamar alguém, gente Porque tá muito complicado, eu preciso muito de alguém pra me ajudar Pra dar conta, por exemplo, de quando eu chegar eu ir fazendo alguma outra coisa do atacado Cuidar mais do atacado, essas coisas E eu ter alguém pra limpar a loja, pra atender E eu ir fazendo provador, essas coisas Mas tudo vai se resolver, tenho certeza que Deus vai colocar a pessoa certa na minha frente E é isso, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui Olha só, a loja tá uma baguncinha que eu vou organizar Eu tava mostrando os conjuntinhos que já vieram atrás Da Dulce Com Meia, né, que chegou ontem Que chegou ontem não Gente, esses conjuntos aqui, ó Umas 30 pessoas já falaram que queriam Inclusive tá até avessado aqui, porque eu fiz provador ontem Mas é isso E esse aqui já tá reservado Esse, esse aqui que é da minha coleção também, gente Vendeu os dois, o outro a menina levou pra provar Mas se ela não ficar, a outra menina já vai querer Então esse aqui de calça que tem aquela amarração Vendeu todos É, e esse outro também Então os de calça, gente, fez o maior sucesso Ai, olha só a bagunça que tá Eu vou organizar, colocar tudo nas araras Deixar tudo arrumadinho Ai vou limpar a loja, deixar a loja bem bonitinha Bem arrumada e bem cheirosa Ai venho aqui, ó Que eu tô separando um pedido do atacado Das t-shirts Ai terminar, vou deixar ele separadozinho E já venho Ai, ai vou fazer muita coisa Eu vou mostrando pra vocês Sábado é mais tranquilo, eu acho Oi, gente, tudo bem com vocês? É, mais um dia aqui na loja Hoje é segunda-feira Segundo aqui na loja Já postei algumas coisas lá no Instagram na loja Porque ainda temos xadrez E eu quero vender Ai, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar as vitrines Colocar xadrez Porque hoje o pessoal comemora São Pedro, né? E ai vou tentar ver se vende mais um pouco do xadrez Mas também ficou muito, muito pouco Então, é isso Já tô aqui a todo vapor Já deu organizada aqui nas araras Olha Tá bem vazia essa Ó Graças a Deus E é isso Vou tentar fazer provador hoje também Tentar mostrar os vestidos que a gente tem disponível E é isso Vou organizar logo a loja Trocar a vitrine Já organizei as araras A loja tá organizada Ai, vou só varrer Hoje eu vou só varrer Porque eu passei pano naquele dia Então vou só dar uma varrida aqui Trocar a vitrine E vou começar a fazer provador Tchau 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 Gente, ficou linda demais Olha só Coloquei os vestidos Que são de Henrique Que são de Henrique Nosso fabricante Gente, são perfeitos Olha isso Deixa eu mostrar aqui de fora Pra vocês verem como tá linda a vitrine Lembrando que o fabricante desses vestidos Está disponível aqui no meu vídeo Tem vídeo que tem É... Tem um contato dele Olha que perfeito Como veste lindamente os vestidos Olha só Fornecedor aberto aqui do canal Tá bom Olha esse, gente Que perfeição Todos esses modelos disponíveis Com o fabricante Olha que chique Tá muito madame Deixa a vitrine muito, muito arrumada Olha só Agora Organizar isso aqui Vou deixar o balcão livre Ó As araras estão todas arrumadinhas E ó Tudo organizadinho A loja Eu vou só varrer agora Barrei a loja T-shirt ficou pouco Da semana passada E é isso Vamos organizar Já tá aqui Tô gravando pra vocês Vou postar ainda hoje esse vídeo Então, gente Ó Já tô separando Blusinha aqui do... De... Afi Esqueci De listra, não Xadrez Aqui já vendida Tô separando aqui Cardigan também Que vendeu E, gente Já saiu dois vestidos desse aqui, ó Parte da manhã Mas graças a Deus Já vendemos Ó Esse aqui Vendi um preto E vendi um rosê Aí agora Acho que só tem Esse aqui Mostarda Aí eu tenho um telha E vou ter um preto Porque eu trouxe dois do preto Aí tem só um agora O preto Ah, e também eu trouxe dois do rosê Aí vendeu um Ficou só um Mas eu trouxe muito, gente Acho que eu trouxe quase uns 10 E só tem esse agora Aí Já tô tirando Tipo assim Quando vai esvaziando Pra não ficar esses diacríticos Eu vou tirando E colocando esses Já que vai sair nas peças Mas quero fazer provador ainda Olha essa vitrine Que linda Oi, gente Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na loja Hoje é quarta-feira Porque terça foi feriado Então, olha só Chegou aqui meus pacotinhos Fiz pedida essa semana Chegou Passaria aqui Pra mostrar pra vocês Também divulgação Muita coisa bonita E bacana aí pra vocês Eu vou primeiro limpar a loja hoje Porque tem muita coisa Tem que separar pedido Tem muita coisa Então eu vou gravar Bastante coisa aqui pra vocês E é isso Bora lá Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixei essas blusas. Gente, acabou de chegar. Essa aqui mesmo, esse modelinho. Só tem a rosê e a verdinha. Tem uma menina que já falou sobre a verde. Estou esperando. Esse aqui, olha que lindo, gente. Tem o rosê, o azul e o preto. Vendeu o rosa dele. Mas assim, já vendeu super bem. Esses aqui, acabou de chegar. E ela já está bem organizadinha. Olha só, deixei as calças aqui. Como eu acho que eu já mostrei para vocês, eu estou com muito pouca calça. Mas deixei aqui. Ficou mais organizado do que daquela outra forma. E então assim, já peguei vários pedidos. Então eu vou passar os vestidos que estão aqui de Henrique. Vou passar todos. E vou começar a separar os pedidos do atacado. E aí mais tarde, depois se der tempo, eu faço um provadorzinho de algumas peças. Mas vou mostrando tudo para vocês. Olha só. Reposição. Quase não sai. Reposição aqui das t-shirts. Só que eu ainda não separei os pedidos. Quando eu separar, vai ficar bem menos, né? Graças a Deus. Ali está o pacote do jeans, né? Que é parceria. Então, fazer divulgação. Quero fazer o vídeo também mostrando as peças todas no corpo. E a maioria, o meu tamanho, para estar mostrando para vocês. Aí hoje, se der, eu já vou gravar esse vídeo. Ou o vídeo de Henrique dos vestidos e mostro para vocês. Que hoje eu também gravei novidade. Vou postar. E é isso. Bora lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só, são 3, 4, 5, nossa, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gente, 8 pacotes do atacado. Olha que felicidade, olha só o tamanho desses pacotes aqui, ó, muito grande, gente. E normalmente antigamente eu ia fazer o quê? 1, 2, 3, 4, no máximo 5 pacotes. E olha só essa semana, graças a Deus, meninas, eu tô muito, muito feliz e muito contente. Ainda tô pegando agora, tipo, o correio do atacado vai ser de quarta e sexta. Aí vai ser só dois dias da semana. E talvez tem semana que eu vou conseguir só fazer uma vez. Mas eu tô muito agradecida, gente, muito agradecida. Hoje eu tenho que trocar a vitrine também. A loja ficou uma mega baguncinha ontem, ó. Ainda tem esse pacote pra abrir, que é do jeans, né, que vai ser hoje que eu vou fazer o vídeo. Aí, por isso que eu vim aqui, gente, só finalizar esse vídeo. Pedir pra vocês dar muito like. Se inscreve no canal, porque o canal, ele tá subindo assim, muito rápido, graças a Deus. E eu tô mega feliz com isso, muito, muito, muito obrigada, gente, sério. Nem sei o que falar pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.